Olá povo! Beleza? Estamos aqui na tal da química agora para um videozinho bem rápido Está chegando o final do ano agora é o final do ano letivo o pessoal está meio agarrado em química a gente sabe o que acontece muito mundo tem facilidade e é normal que hajam pessoas com mais facilidade e menos facilidade, se fosse todo mundo igual não teria graça então é é bem interessante notar que tem alguns pontos na matéria que são as vezes mais problemáticos ou que agarram um pouco mais e por isso eu quero colocar aqui um ponto de discussão para a gente bater um papo o que agarra mais em química é na opinião de vocês eu quero ouvir vocês e poder tentar ajudar sabendo o que agarra mais para vocês, a gente pode lançar eu vou lançar nos próximos dias alguns vídeos e algumas dicas rápidas e práticas para tentar solucionar e deixar mais fácil o jeito de entender esses pontos da matéria então eu preciso ajuda de vocês deixe aqui nos comentários, no próprio facebook no canal do Atal da Química o que vocês acham que precisa que agarra mais nessa parte da matéria pode ser primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, nono ano não importa o que agarra mais para você qual o ponto que não entra na sua cabeça vamos tentar ajudar é possível, beleza? um abraço, até a próxima valeu!